Enquanto parou, olhou, revolou, revolou Enquanto parou, olhou, revolou, revolou Só percebi que era de mim Olha o swing do barão, suzupapa do Brasil Sai do chão, Salgueiro! Em nome de prefeitura municipal de Salgueiro Que é o prefeito do Clamengo, vizinho do Teu Chico Quem gostou não gritou Joga pra cima! Olha o swing do barão de Salgueiro para todo o Brasil! Foi por vale muito louca, a fim de se envolver Só fez oito anos, o que vai acontecer? Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vai tapeter, vai dar Joga, vai Incideia E a química não tem Incideia Incideia Sim, eu sei Que o nosso lance é bom Quando a gente se encontra Sempre no mesmo tom Então tá bom Não peça pra eu parar Pra segurar a adrenalina Como é que é? Vai! Porque você e seu poder E abala o teu fome Pegar a posse, liderança e segurar a pressão Não adianta mais fugir Vem que abaça o teu jogo Depois tudo te garanto Eu te confesso, meu bem Você fica mais Joga pra cima! Louca, louca Com o calor do meu corpo Com o calor do seu corpo Te deixo louca, louca Com o calor do meu corpo O calor do seu corpo Te deixo louca, louca Com o calor do meu corpo O calor do seu corpo Te deixo louca, louca, louca Com o calor do meu corpo Joga pra cima, sussu mama Incendeia 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 E aqui me carabeia Incendeia Incendeia E aqui me carabeia Joga pra cima, galera! Olha o swing do verão Quem sabe canta aí comigo, vai! Eu te juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega, que é tua Depois eu tolo e a luta Ficou animada Fico sabendo que você é mal criada Então para! Já pode ficar pelada Não repara Se a casa tá bagunçada Se tá travada O meu som é uma destrava Ainda mais que eu Tem cara de safado A noite é uma criança Daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando Que o esquenta é aqui Vai e pra cima Bora! Vai e pra cima Vai e pra cima Vai e pra cima Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega, que é tua Depois da descorte Ela ficou animada Fico sabendo que você é mal criada E você pode ficar pelada Se a casa tá bagunçada Se tá travada O meu som é uma destrava Ainda mais que tu Tem cara de safado A noite é uma criança Daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando Que o esquenta é aqui Joga pra cima No swing do verão Vai! Vai emblazando Vai emblazando Vai emblazando Vai emblazando Vai emblazando Gente, queria agradecer mais uma vez A prefeitura municipal de Salgueiro Em nome do nosso prefeito Clebel E do nosso vice Doutor Chico Toda a sua equipe aí Tá de parabéns Pelo carnaval Toda a galera aí Que tá participando Tá gostando bastante Quero mandar um abraço especial Pra meu amigo Geraldo Neto Aquele abraço Meu irmão Gera em avião Tu tá aí, né pai? Se joga, meu irmão Agora eu quero ver as mulheres Jogando a mãozinha pra cima E comigo vai assim Vai, vai 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 Muito, tá lindo Tá lindo aqui Agora é assim Agora é assim Mas elas gostam de causar o seu sortinho Muitos acham até bugar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Joga pra cima, sai Pelo Toninho aí Tô a mim de olhar Apo-parabunda 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 Da lixadinho Percoladinho Tá bem safado Descaradinho Percoladinho 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 Tá bem safado Descaradinho Percoladinho Logo em duvidão! Mas elas gostam de causar o seu chãozinho O suor, seu apertar, o seu perfil Elas gostam, elas gostam Joga pra cima, galera! Eu não tô nem aí, tô ao fim de olhar Joga pra cima! Mas elas gostam de causar o seu sortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Alô, saqueiro, sai do chão Sai do chão, sai do chão Não tô nem aí, tô a fim de olhar Pô para a bunda, pô para a bunda Pô para a bunda, pô para a bunda Joga pra cima, meu boteiro! Vai! Pô para a bunda, pô para a bunda Pô para a bunda, pô para a bunda Pô para a bunda, pô para a bunda Para o seu ouvido! Vai! Quem gostou, dá o gritão! Essa música aqui a gente vai cantar para as mulheres apaixonadas. Tem alguma mulher apaixonada aí? Tem? Muito bem. Carnaval Sessanejo. Realização Prefeitura Municipal de Salgueiro. Avançando com o povo. Nosso Prefeito Clebel e seu vice, Doutor Chico. Galera, tá de parabéns. Salgueiro, tá de parabéns. Galera do Bloco Las Patos. Galera do Bagarai. Na cara das recalcadas. Vai! Eu vou estando, pensa em direta para as inimiga. Inimiga. E a força do estágio, a indireta para as inimiga. Inimiga. Joga pra cima! E essa noite eu quero ver com o rapaz do que eu. Eu tô na cima, mas tem que ir na verdade. Essa é a minha cara. Essa é a minha cara. Essa cara tá seco, cara. Essa é a minha cara. Essa é a minha cara. Joga pra cima! Eu quero ver com o rapaz do que eu. Eu tô nessa é mais um que eu. Rafa mais um que eu. É assim! E ela mexe. Essa é a minha cara. 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 E ela postou! E ela postou no... Está em direta para as inimiga. 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 E ela postou no Instagram. Em direta para as inimiga. Inimiga. Joga pra cima! E essa noite eu quero ver com o rapaz do que eu. Eu tô nessa é mais. E ela desce. Desce, ela vira a cara. Desce, ela vira a cara. A cara tá seco, cara. Desce, ela vira a cara. Desce, ela vira a cara. Desce, ela vira a cara. Vai! Eu quero ver com o rapaz do que eu. Desce, ela vira a cara. 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 E ela postou no Instagram. Direta para as inimiga. 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 Se alguém conhece essa criança aqui, se for, se tiver algum vizinho aí, por favor, compareça aqui no palco, viu? Atenção, galera da, das luzes, assenta aqui, ó. Isso, bacana. Gente, olha pra cá todo mundo. Alguém, se alguém conhecer essa criança aqui, por favor, localiza os pais delas, viu? Beleza? Vai tá aqui atrás do palco. Vamos nessa! Gente, eu queria, queria mandar um abraço especial pra galera da cerveja Puro Malte. A melhor cerveja do Brasil. Meu amigo Júnior Delivery. Alô, Júnior, aquele abraço, meu parceiro. A Fórmula, nosso amigo Cleanto. AutoCente Pneus, nosso amigo Marcondes. E Reginaldo Injeções Eletrônicas. E meu amigo Ronaldo da Top Grill. Galera que sempre tá com a gente aqui, todos os carnavais. Com a galera da Zum Zumbamba. D.V. Story, ó. Gente, ó. Daqui a pouquinho vamos jogar CD pra vocês aí, viu? Eu tenho aqui o novo CD da banda Zum Zumbamba. Tá aqui, ó. É esse aqui que tá na imagem, ó. Daqui a pouquinho eu quero duas garotas pra dançar com gente aqui. Beleza? Quem quer ganhar o CD da banda Zum Zumbamba? Um abraço pra galera da equipe. BMW. Simbora! Essa vai pras mulheres apaixonadas! Prefeito no principal, joguero!